Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Soraya! Nas redes sociais as pessoas perguntam. Soraya, você se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Por que você rompeu com ele? Em 2018, eu me elegi sim com o apoio do Bolsonaro. Eu trabalhei para ele, eu votei nele. Mas como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião. Eu mudei de opinião depois que eu vi as barbaridades que ele fez na condução da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, nas denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos. Eu continuo a mesma pessoa. Desde 2013, eu luto contra a corrupção em favor da liberdade econômica e da prosperidade do povo brasileiro. Foi Bolsonaro quem traiu esses valores. E Lula? Você é a favor ou contra? Eu sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, o seu maior líder. Em 2013, quando eu resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem, dos que fazem o certo, eu fui protestar contra toda a corrupção que o PT significava ali naquele momento. Com quais apoios você pretende governar? União Brasil, o meu partido, é o maior partido desse país. Nós não vamos ter dificuldades, não. Nós teremos, sim, muito apoio para aprovar os melhores projetos para os brasileiros. Você chegou de última hora. A sua candidatura é para valer? Se a minha candidatura é para valer, a minha que é. Pessoal, o jogo só começou. E você que está aí, que é a favor do que é certo, se você quiser, você muda o rumo dessa eleição, sim. O voto é seu, não é de mais ninguém, não. Vote em quem você acredita que vai fazer o certo. E eu tenho razões para acreditar nisso. Em 2018, eu nem aparecia nas pesquisas. E fui eleita senadora da República. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya presidente. Soraya!